Música Então, como perguntou em off pro mano aqui, ele falou que é tudo e mais um pouco, né mano, é real Mas o que quebra mesmo é esse trânsito pra nós, entendeu? Os caras têm que terminar esse monotrilho aí logo, agilizar esse bagulho aí Porque a galera que tira a dente tá sofrendo, nós aqui na Ragep tá sofrendo Então a parte grande da Zona Leste aqui paga maior preço e maior veneno por causa disso aí, né mano Então, tem que dar atenção nisso aí pra nós, né O país do meu bairro é assim, né mano, é um lugar onde que a gente cresceu, aprendeu a viver, aprendeu a respeitar A sobreviver, a se esquivar, ainda que seja mais notado de coisa ruim do que boa, então você aprendeu a ser forte, tá ligado? No meio de tudo tá errado, você continua em se manter sóbrio, ileso no meio da tempestade E quanto maior a dificuldade pra se viver, mais forte você tem que ser, tá ligado? Então, isso faz de nós ser forte, aí isso faz com que eu tenha orgulho de onde eu sou Porque às vezes muitos caras de um bairro chique não vai ter a garra ou a força que eu tenho Por ser de um bairro pobre que tive que lutar, tá ligado? Sem pai e tudo mais Então, Deus nos deu a força, nos dá a direção e a gente faz pra ele caminhar e vencer, tá ligado? Então, o país que eu tenho que lutar, é uma coisa aí E pra você, o que você acha que te dá orgulho aqui no bairro? Ah, primeiramente é a humildade das pessoas, né, calor humana e tal, né Apesar de muitas dificuldades, a gente se orgulha do lugar onde nós viemos, né, a gente não perde nunca as nossas raízes Por mais que a gente conquiste uma coisa aqui, outra ali, as raízes nós não esquecemos muito, entendeu? E é isso aí, só melhorar aqui, esse monotrilho, né, que só por Deus O transporte público já tá muito a desejar, né, e, meu, negócio de multa aí tá mais, né Tá alessando o trabalhador, tá, é taxa pra tudo cancelado, hein Aí não dá, né, aí quebra não, entendeu? Aí eu, às vezes, o trabalhador tá querendo trabalhar aqui, mas às vezes fica impossibilizado Porque é muito, muito impostos, né, abusivos e o recurso que a gente tem, o retorno é quase zero É isso aí que precisa melhorar muito